E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje eu estou trazendo mais uma dica para vocês. É isso mesmo pessoal. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês removeram aqui essa mancha aqui que ficou aqui, não sai por nada. E hoje eu vou estar ensinando aí se o seu fogão estiver assim como você está removendo essa mancha. Está vendo? Pregrinou aqui, não sai pessoal. E hoje eu vou estar dando uma dica aí como vocês removeram essa mancha aqui que é apenas uma tampinha de candida, um limpa-alumínio, um pouquinho de limpa-alumínio e detergente. Então eu vou estar passando e vou estar mostrando para vocês aqui como você está removendo, beleza pessoal? É mais uma dica para vocês, beleza? Então bora lá para o vídeo. E agora eu vou estar mostrando. É isso aí pessoal, vamos deixar de molho aqui uns 5 minutos mais ou menos, aí eu já volto pra estar mostrando pra vocês, beleza? É isso aí pessoal, voltei pra mostrar pra vocês aqui ó, eu vou estar mostrando pra vocês verem como tá ficando, tá saindo tudo aqui ó. E aí E aí Eu vou estar mostrando pra vocês aí. É isso aí galerinha do YouTube, já finalizei aqui ó, fiz toda a limpeza aqui ó, ficou faltando só essa lateralzinha aqui, que depois eu vou fazer, com calma, e aí vocês vê a diferença, nada tirava pessoal isso aqui ó, aí eu fiz todo aquele processo, deixei de molho, aí no final coloquei um pouco de água quente por cima também, pra dar uma facilitada, beleza? E aí o resultado foi esse aqui ó, beleza pessoal? É mais uma dica pra vocês aí, se vocês gostou do vídeo, se inscreve no canal aí pra fortalecer aí, e aí tá a dica aí ó, como vocês vão remover aquela mancha que não sai, olha a diferença aí ó, como ficou. Tá vendo? É mais uma dica aí, trazendo pra vocês aí, beleza? Fui!